Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os cantores que copiaram músicas e usaram playbacks na cara dura. É tudo uma farsa. Lá no canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem, minhas aleações. E mano, quando eu ouvi esse título aqui, eu me lembrei de uma situação que aconteceu com um cara aí, que o cara é até simples e tal. E mano, teve uma galera aí, eu acho que uma galera do forró, que pegou a música que o cara fez assim só com a boca. Eu acho que é aquele... Ouvindo um pouquinho que você já deve ter identificado. Pegaram, no caso, essa parte do cara, botaram na música deles e não deram nenhum crédito pro cara. Enfim, eu nem sei que rumo que deu isso aí, já tem um tempinho já. Quando eu vi esse título, eu falei, mano, esse daí não acontece só com os famosos. Eu acho que acontece até... Eu acho não, tenho certeza que acontece até com quem não é tão assim conhecido. Mas isso não me surpreende, mas de qualquer forma, bora ver quais são esses cantores aí que copiaram os playbacks naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E Reipes, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro. Depois da vinheta, valeu. Prestem só atenção nessa entrada dessa música do Coldplay. Legal, né? Agora escutem essa aqui. É exatamente a mesma entrada. Os caras do Coldplay plagiaram na cara dura. Agora avançando essa bagaceira toda. Temos esse trecho. É literalmente a tradução da mesma música. Temos aqui um caso de duas músicas mamando numa só. É uma verdadeira sacanagem musical. E há centenas de outros casos de plágios musicais que você nem imagina. Além disso, artistas famosos como a Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé. Artistas esses de grande sucesso, vencedores de diversos prêmios. E que faz multidões de pessoas pagarem fortunas para vê-los cantarem. Ué, como ele cantou sem o microfone. Pois é, além deles copiarem músicas de outros lugares. Você sabia também que eles não cantam nos shows ao vivo? Sim, isso tá indo legal. Na maioria das vezes, tudo que você ouve nos shows ao vivo é uma gravação tocando de fundo. O famoso playback é tudo encenação. Só fingem que estão cantando. Não, assim, eu até entendo que... Assim, eu já tinha uma noção disso. Isso daí eu acho que é até meio que óbvio, né? É, eu via... Assim, eu acho que o do Michael Jackson também. É, o cara, pô, imagina. Eu ficava imaginando. Caraca, como é que o cara ele conseguia, na época, fazer aquele espaço de dança mirabolante. Fazia, acontecia, pá, aquele espaço na moral. E ao mesmo tempo cantar com aquela voz fina, maravilhosa, bonita e tal. Playback, é isso daí, mano. E caraca, mas só que esses aí, mano... Meu Deus, estão muito descarados. Esses daí... Deixaram a música rolar enquanto eu estava com a boca fechada, que merda. Um grande faz de conta. O cara sempre o seta no chão, mas consegue continuar cantando. Nesse, o danado do playback bugou e ficou igual uma vitrola estragada. A que o playback parou no meio da música e os caras do Restart ficaram com cara de bunda sem saber o que fazer. E uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar. Ih, rapaz. Ah, que pecado. Alô. Que pecado. Esse aqui é pura vergonha alheia. Caraca, que vergonha, bicho. Mano, eu tô te falando, cara. Até os instrumentos não tão tocando de verdade ali, bicho. Mano, tu acha que a pessoa vai conseguir fazer esse som melógico, maravilhoso, fino, puro, sem ruído nem nada, numa boa ali, na multidão do caraca, pra sair assim... Não, mano, caraca, tá acabando com o show do pessoal, bicho. É tudo uma grande enganação. Esse bando de pessoas otárias pagam fortunas para assistir literalmente um CD tocando ao vivo. Pagam para ver esse teatro no palco. Pagam para ver pessoas se contorcendo igual uns macacos com reumatismo. Pagam para ver a Beyoncé andando como se ela tivesse apertada para cagar. Pagam para ver ela dançando como se tivesse sendo possuída pelo tinhoso. Mas o que mais usa gravação ao vivo é o atelírio das meninas, de Justin Bieber. Ele é acusado de simplesmente não cantar em praticamente nenhum dos seus shows. É tudo sempre 100% gravação. Mano, a gente se apara na hora lá. Ué. Ele não faz nem questão de esconder. Nem fingir que ele tá cantando, ele tenta. Esse aqui é o pior. Durante a sua apresentação, ele simplesmente começou a mandar um vomitão no meio da música. Depois ele saiu correndo do palco e o show continuou com a voz dele cantando de fundo. Quando ele se apresentou aqui no Brasil, virou notícia por causa disso. Justin Bieber nem precisou cantar o show inteiro no Rio para empolgar as fãs que não deram a mínima para o fato do cantor ter usado playback. Ele é talentoso, sabe tocar motor de instrumento. Talentoso. Eu acho que não teve nenhum playback. Cantor de verdade. Podemos perceber aqui nesse trecho do vídeo a respiração e ele fecha a boca na hora que o som está saindo. Então, um indício realmente bem comprovativo de que realmente ele não está cantando naquele momento. Cara, não foi playback. Mentira. Ele cantou mesmo. Eu estava lá na frente. Tadinho, gente. É muito inocente. Essas meninas são muito inocentes, cara. Acreditam em tudo que vem. Entendeu? Está vendo ali o cara bonitinho, lourinho, cantando, né? Só porque ele está lá. Ah, ele está muito bonito. Ah, ele está mexendo a boca. Só porque ele está mexendo a boca no microfone quer dizer que ele está cantando. Entendeu? Pode ser que ele está mamando no microfone, sei lá. Ah, não, não. ...ando de iludidas. Mas elas parecem não se importar. Não, espera aí. Eu falei que ele pode estar mamando no microfone. Eu estou segurando o microfone aqui. Então, será que se eu... Ah, eu... Enfim, é isso. Entendeu? Entendido, né? Não entendi foi nada. Não cantar, mesmo assim eu vou gostar. Ele podia dar uma cagada que elas iriam gostar do mesmo jeito. Alguns tentam cantar de verdade. Deixa eu te levar É essa doente. Deixa eu te levar Deixa eu te levar Minha empregada canta melhor. Além das farsas dos artistas não cantarem ao vivo, é que a grande maioria das músicas de sucesso no mundo não são nem composições originais. Artistas gringos e brasileiros pegam músicas antigas ou que ninguém se lembra e fazem suas versões por cima e ganham rios de dinheiro. E o cara que mais deixou isso escancarado foi o latino. Latino é o pior artista brasileiro. Só copia e não compõe. A primeira música de sucesso do latino que lançou ele ao estrelato, por exemplo, não era dele. Praticamente todas as suas músicas que deixou ele famoso e poder de rico são cópias de outras músicas. Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar Hoje é festa Numa, numa, yei Numa, numa, yei Numa, numa, yei Filho na boca Lalalala Intimidade doida Lalalala Simigitando Krala Lala 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 E até hoje ele continua fazendo isso. Só que naquela época não se tinha muito acesso a músicas internacionais como é hoje. E ele então era venerado como um rei. Hoje ele é venerado como uma máquina de xerox. Com o mundo globalizado de agora, ele acabou ficando sendo odiado e virou sinônimo de planchador. Acusado de copiar músicas de tudo que é lado. O único talento do latino é copiar o trabalho dos outros. Latino rei das cópias kkkk e o certeza que o cara que mais copia músicas é o desgraçado do latino. Sendo que dezenas de outros artistas e bandas fizeram a mesmíssima coisa que ele. Mas apenas o latino virou saco de pancadas. Outra pessoa que ficou famosa com música alheia, foi a nossa querida Angélica. Numa época que se vendia essas bonecas dela com esse defeito de fábrica, ela também era cantora. Eles vão se transformar, para o seu mundo salvar, juntos combatem o mal. E uma das músicas de maior sucesso dela era o voo de táxi. Mas você sabia que essa música dela é na verdade uma versão brasileira de uma música francesa? Nossa! Pois é! Apesar da versão da Angélica ser bem melhor. E além do que essa garota parece que está morta e fica dançando como se fosse uma marionete de rua. A versão original é a dela. Mas é como eu disse. A grande maioria dos artistas fazem isso e a maioria das pessoas nem fazem ideia que são cópias ou versões de outras canções. E ficam idolatrando e mamando o saco dessa gente. Achando que são os gênios da música e jogando dinheiro para esses artistas que não compuseram nada. E muitas vezes nem cantar ao vivo esses desgraçados cantam. Então separei aqui mais algumas músicas famosas que nada mais são que cópias de outras. Minha vida foi uma grande farsa. Música Música Olha! Lasketchup! Mano! Não é essa? Caraca! Tá! De 2003. Qual é a original? Carada! 1,880? É, assim... Deu uma... Eu não gosto de sua garota Eu não gosto de sua garota Eu acho que você precisa saber Eu posso ser uma garota Eu posso ser uma garota Eu quero 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 ser uma garota Vou mostrar que eu sou tigrão Rapiscar, rapiscar, rapiscar Alô, favorita Vinha, rapa Três anos Oxi Madri Canta aí Canta aí Que legal Mano! O que é 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 O que é isso? O cara é muito bom Isso é muito bom Isso é bom Alguém está fazendo isso Eu quero que você conheça que você está fazendo Caraca, bicho Eu também não estou Eu também não estou Eu também não estou Abre o carro Abre o carro Abre o carro Beijo no ombro do recalque Pasta longe Beijo no ombro só para as vivas Azeite plantão O bom menino não faz bebê na queima O bom menino não faz Aprecção O bom menino vai sempre à escola E na escola Aprende sempre a licença Nada se cria Tudo se copia Então se você quer ficar famoso e rico, basta pegar uma música boa de algum lugar desconhecido e trocar a letra. Mas como não sei cantar, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Mano, vou te contar, bicho. Eu não sabia. Cara, a maioria, praticamente quase todas as músicas que ele mostrou aí eu não sabia que era fruto de cópias, de cópias e mais cópias. Mano, caraca, é, a nossa vida foi uma mentira, a gente não sabe, bicho. Enfim, de repente tem bem mais, porque ele mostrou só isso, mas eu tenho certeza que tem bem mais cópias e mais cópias de cópias e originais e cópias das originais do barulho. Mano, aquela, eu esqueci qual que era, eu queria falar uma palavra aqui que é, ele tipo deu uma atualizada, por assim dizer, mas a batida é a mesma. Só deu uma sofisticada, por assim dizer, na batida, mas é a mesma coisa. Então, não muda o fato de que foi uma cópia. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, eu vou deixar o link do canal Fala de Tudo na descrição, tá bom? Deixa também um like lá pro cara, que ele merece. Vou ficando por aqui, quero deixar um abraço, um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm me ajudado aqui diretamente, tá bom? Vocês também que são inscritos no canal, muito obrigado por estarem me ajudando, apoiando o meu trabalho, deixando seu like, comentando. E é isso aí, eu também quero deixar um agradecimento à galera da Twitch, que tem me seguido lá e também se inscrevendo lá no meu canal, tá? Muito obrigado, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Se inscreve no canal do Negão, é o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai gente, a espada dele é forte. Alexandre Maria! Aaaaaaaaaaah